Não, não. Eu já marquei e sem falar que eu também quero ir no salão arrumar meu cabelo que tá horrível. Entendi. Então quer dizer que enquanto eu saio pra trabalhar, pra colocar as coisas dentro de casa, pra te dar as coisas, você só quer gastar. Você quer o quê? Que eu fico a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro dentro dessa casa, no meio do mato, cuidando do seu filho? Não, você tá muito enganado. Amor, eu tô indo... Ô Michel, você não tá vendo que ele tá chorando? Ah, é, mãe. Já acabei de dar mamar pra ele, quer ficar no colo. Deixa quietinho aí que daqui a pouco para. Não é assim. Você deu mamar, tudo bem. Mas você já deu uma olhada na fralda dele? Já olhei, já. Tá tudo normal. É manha. Michel, não é bem assim. Ué, você tem um filho também. Eu tenho um filho, mas tá crescido, né? Agora eu tenho que ficar o dia inteiro aqui olhando o filho seu? Eu já te falei que eu tô cansada disso. Tá, Michel. Eu tô atrasado pra trabalhar. Tem como você colaborar um pouquinho e dar uma olhada na fralda dele? Ah, só hoje, tá? Depois você vê o que você faz e dá um jeito que também não dá não, todo dia. Ah, senhor Antônio. João, o pessoal lá em cima falou que o senhor queria falar comigo? É, tô querendo falar com você. Uma conversa séria. Ô, João, o que que tá acontecendo? Você tá chegando atrasado aí vários dias. Nossa, Antônio, eu tô com uns pobreminha lá em casa lá e... tô tentando resolver, viu? É, fica difícil. Você sabe que aqui nós temos bastante serviço. Você já deixou aquela cerca lá pra trás. Precisa consertar que os gatos tá fugindo tudo. Não, eu vou, eu vou consertar. Mas eu vou explicar pro senhor o que tá acontecendo. É que a minha mulher não tá querendo ficar olhando meu filho. O senhor sabe? É, meu filho é pequenininho, né? O senhor sabe. E eu tenho que dar um jeito. Ela quer que eu arrume outra pessoa pra poder cuidar. Mas eu vou, eu vou me virar. Eu vou falar uma coisa pra você, João. Eu não tenho nada a ver com os problemas que você tem com a tua mulher e teu filho. Isso é você que tem que resolver. Aqui é trabalhar e consertar o serviço que eu tô pedindo pra você. Não, eu... E ó, e vou te dar a última chance. Senão não vai ter outro jeito. Não tá certo, senhor Antônio. Eu, eu entendi. Mas o senhor pode ficar tranquilo que eu tô, eu tô procurando ajeitar isso aí. Eu tô vendo uma pessoa pra arrumar, pra ficar lá com meu filho, né? E, ó, eu, eu prometo que eu vou dar um jeito. Eu não vou ficar chegando atrás, não. Eu vou me esforçar, vou. Tá. É, é, isso é que é o espéu de você. Então, já sobe lá, já conserta aquela cerca lá, porque os gados não, não fugir. Tá certo, eu vou lá. Vai, vai lá. Ô, Michele. Ô, Michele. Até aqui em fim te achei. Olha, eu já coloquei o Julinho pra dormir e já tô indo, tá? Tá indo pra onde? Como assim, pra onde? Tô indo trabalhar. Não, falei pra você dar um jeito, arrumar uma babá. Hoje eu tenho compromisso, não dá pra eu ficar em casa, não. Não, mas... Você vai sair, eu tenho que trabalhar. E o Julinho vai ficar sozinho? Eu te falei, né? Dá um jeito. Não dá pra eu ficar olhando teu filho todo dia, não. Tá, Michele, você vai aonde? Eu vou na cidade, vou lá na minha mãe, vou ver meu filho. E tem umas coisas pra resolver também. Não tem como você deixar pra ir no final de semana? Eu vou com você lá. Você vai todo final de semana? Não, não. Eu já marquei. E sem falar que eu também quero ir no salão, arrumar meu cabelo, que tá horrível. Entendi. Então, quer dizer que enquanto eu saio pra trabalhar, pra colocar as coisas dentro de casa, pra te dar as coisas, você só quer gastar. Você quer o quê? Que eu fico a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, dentro dessa casa, no meio do mato, cuidando do seu filho? Não, você tá muito enganado. Ô, Michele, o meu patrão já falou que vai acabar me mandando embora. Eu tô chegando atrasado quase todo dia. Ó, isso daí é um problema seu, tá? Ah, você vai ter que resolver isso daí sozinho. Eu tô indo que o Berge chegou. Ô, 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 Michele. 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 Alô, seu Antônio? Ô, João, ô, 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 João, o que que tá acontecendo, rapaz? Você não vai chegar atrasado hoje de novo não, né? É, seu Antônio, ó, na verdade eu liguei pra falar pro senhor que eu vou ter que faltar hoje, não vou poder ir. Ué, faltar? Ô, ô, João, o que que tá acontecendo, João? Ó, seu Antônio, a minha mulher teve que sair e aí meu filho não pode ficar sozinho, né? Eu tenho que ficar com ele, é uma criança. Tá certo, fica... Ô, João, faz o seguinte, ó, fica, fica cuidando do teu filho hoje, mas, ó, amanhã você pode passar a merda, tá? E já pegar a tua senhora. Ô senhor Antônio, peraí senhor Antônio, o senhor sabe que eu preciso do trabalho Eu tô até procurando aí uma pessoa pra cuidar do meu filho Mas por enquanto não encontrei essa pessoa Acho que não precisa o senhor também me mandar embora Ô João, você já teve aí todas as duas oportunidades Tá, então não tem jeito, mas você passa a meta aí Pega a nossa conta Tá certo, Antônio Olha, eu peço até desculpa pro senhor aí Nesse trabalho todo que eu tô dando Mas amanhã eu vou aí no RH Tá certo, Antônio Tá bom, obrigado e desculpa mais uma vez Tá, 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 tá Tá, tá, tá Ué, você resolveu cuidar do seu filho? Achei que você ia arrumar uma babá Michelle, você sabe que não é de uma hora pra outra que a gente arruma uma babá pra cuidar do Julinho Ah, então aproveita que você já tá aí em casa hoje e resolve isso, né Arruma uma babá e amanhã você não precisa faltar É, amanhã eu não vou precisar faltar mesmo Por eu ter faltado hoje eu fui até malar embora já Olha, você não pensa Por que você não deixa essa criança com sua mãe enquanto você vai trabalhar? É mais fácil Você acha que eu sobrevivi como? Eu tive que deixar o Mike com a minha mãe cuidando Porque eu precisava trabalhar É, Michelle Eu que não enxerguei, não percebi o quanto irresponsável você é Porque se você deixou o seu filho com a sua mãe, é lógico que você não ia cuidar do meu filho Responsável, mas isso daí é só uma forma de pensar diferente da sua E você devia pensar desse jeito Porque agora você tem que decidir Ou você arruma uma babá ou você deixa com sua mãe Porque eu não vou cuidar do seu filho, não É, Michelle Eu já tomei minha decisão Ah, você pode ir lá pegar suas coisas Pode ir tomar o seu rumo aí Eu vou me virar Eu vou cuidar do meu filho Tá? Eu vou dar um jeito Eu vou me virar Ah, então é essa a decisão que você tomou? É Ótimo Eu vou catar minhas coisas que vai ser melhor assim Eu vou me virar Eu vou me virar Eu vou me virar Eu vou me virar